Música Com o auditório lotado e na presença do presidente estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, do chefe do Poder Legislativo, de representantes do Poder Judiciário, do Poder Executivo e da Advocacia Local, o advogado Lincoln Riquiel Pedoná Lucas foi empossado como novo presidente da OAB Subsessão Jaú. Ao lado dele, também tomaram posse os demais membros da nova diretoria, os advogados Renato Simão de Arruda, vice-presidente, Rafael Augusto Nunes Costa, secretário-geral, Bruna Gimenez de Abreu Pinho, secretária-adjunta, e Irineu Moia Júnior, tesoureiro. Lincoln irá conduzir a entidade de classe no triênio 2019-2021. Já na função de presidente, falou sobre quais devem ser as prioridades para esse início de trabalho. Nossos primeiros compromissos, na verdade, serão dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela administração anterior, e agora a montagem das comissões. A comissão trabalha em conjunto com a diretoria executiva, e na verdade a gente quer deixar a OAB pronta. Nós estamos aqui há três meses, três meses de trabalho já, embora a aposta tenha sido hoje, em março, nós estamos trabalhando desde janeiro. Então, os desafios serão nomear presidentes, nós temos 35 comissões temáticas, comissões importantes, algumas que atendem mais o advogado, institucionalmente, como comissão de direitos e prerrogativas, e comissão de ética, e outras comissões que estão à disposição para atender toda a cidadania, toda a coletividade. É importante dizer que a OAB é a casa do advogado, mas é também casa da cidadania. Então, nós temos essa preocupação de deixar a OAB pronta, para que o cidadão se sinta à vontade de estar aqui pedindo ajuda, pedindo auxílio, e nós estejamos preparados para poder atendê-los. O mandato da nova diretoria foi saudado pelo presidente da OAB São Paulo. Natural de Bauru, doutor Caio Augusto também foi eleito recentemente, e se tornou o primeiro advogado da nossa região a comandar a entidade no Estado. Doutor Caio é amigo de longa data do agora mandatário da subseção de Jaú, e falou sobre as expectativas em relação à postura da nova diretoria. Os advogados são efetivamente aqueles que exigem o cumprimento da lei em todos os espaços da sua atividade. Por isso, a expectativa e os votos são expectativas de grande êxito. Os votos são os votos de que a nova diretoria da subseção de Jaú possa representar com qualidade esta valorosa advocacia. e o compromisso da seccional de estar ao lado do querido Lincoln para que essas pretensões sejam alcançadas. Representando o poder judiciário na solenidade, a juíza de direito, doutora Karina Luqueta Carrara, ressaltou a importância da entidade de classe e do advogado na construção do ideal de justiça. O papel de maior importância da UAB enquanto entidade de classe é, como o próprio nome diz, dar voz aos advogados que a compõem e, mais do que isso, fazer com que haja uma aproximação melhor, uma interação melhor da advocacia com os demais agentes incumbidos de entregar a justiça ou de administrar a justiça. No caso, o poder judiciário, também o Ministério Público, bem como os demais poderes, como o legislativo e executivo, no que tange as suas atribuições. O poder legislativo foi representado pelo seu presidente e pelos vereadores Wagner Brasil, Toninho Masson, Cléo Furquim, Tito Coló Neto, Tucubauabe e Maurílio Moretti. José Carlos Borgo, que compôs a mesa de autoridades, enalteceu a figura do novo líder da UAB de Jaú. E reforçou a disposição em efetivar parcerias com a entidade na formatação de políticas públicas. Primeiro, dizer que fiquei muito contente de estar participando dessa solenidade, até porque o presidente eleito, o Lincoln, juntamente com a diretoria, que são todos os meus amigos, mas em especial o Lincoln, filho do Oswaldo Lucas, um vereador que militamos junto há algum tempo na Câmara. E é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande por ele. Então, estou muito feliz de estar aqui. Em relação à UAB, no caso, eu espero que a gente possa, tanto a Câmara Municipal quanto à UAB, nós possamos trabalhar junto nas questões de interesse da nossa comunidade. É óbvio que a Câmara tem a sua assessoria jurídica, a Câmara tem os seus vereadores para decidir as questões de projetos, essas coisas todas. Mas é importante que a gente, como presidente da Câmara, deixe as portas abertas do Poder Legislativo para trabalharmos em parceria com a UAB. Doutor Lincoln tem 44 anos e é o trigésimo presidente da UAB de Jaú. Advogado militante desde 1997, é especialista nas áreas do direito civil e do direito do trabalho. O advogado assume o cargo pela primeira vez e espera dar mais protagonismo à entidade. A gente vive um cenário bastante interessante na UAB local e na UAB seccional. Depois de 86 anos de existência da UAB, nós temos um presidente, Caipira, o nosso presidente Caio Augusto do Santo Silva. Ele é de Bauru, é um colega e fez um trabalho bastante interessante junto às subseções. Nós temos 239 subseções e ele acreditou na força do interior e hoje ele é o presidente. Com isso, a gente pensa que a UAB deixou de um tempo para cá de ser protagonista em algumas questões importantes da sociedade. A UAB, quando a UAB fala, as pessoas ouvem em momentos importantes da nossa democracia, do Brasil. A UAB se fez presente e se fez marcante. Eu, particularmente, entendo que de um tempo para cá a UAB deixou de ser protagonista. E é isso que nós queremos retomar, esse protagonismo. A UAB, quando 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 a